Essa imagem mostra como o acidente aconteceu. O carro preto freia para uma conversão indevida. O motociclista que vem logo atrás não consegue frear, cai e é atingido pelo carro que vem na pista contrária. Com o impacto da batida, o motociclista teve o pé decepado na hora. O pedal da moto, a roda aqui da frente, o guidão e o tanque da moto ficaram amassados. Esse motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hugo. O acidente aconteceu na Avenida Terceira Radial e a pista estava molhada. O motociclista é Robson Cliver dos Santos Alves, de 22 anos. Ele não tinha habilitação. O motorista do carro, que vinha no sentido contrário, permaneceu no local o tempo todo e estava muito assustado. No momento a gente fica até desnorteado, porque sangue, ele fraturou, fratura exposta no pé, foi bem grave, estava gritando de dor. E até chegar o SAMU, o bombeiro, demorou um pouco. Ainda mais nesse momento que o fluxo de veículo é bem grande aqui no local, todo mundo ia trabalhar nesse horário. A sensação que fica agora, já conseguiu cair um pouco a ficha, acalmar um pouco? É, agora a gente fica um pouco aliviado. Fico triste pelo motociclista, que dando os materiais a gente consegue resolver. Agora ele ali ficou com sequela, o rapaz novo. Já o motorista do carro, que faria a conversão indevida, foi ouvido e liberado em seguida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.